A aldeia da meia praia Peças de ouro caindo na lota Quem é que vier morar não traga mesa nem cama Com sete pomos de terra se constrói uma cabana Tu trabalhas todo ano na lota deixam-te mudo Chupam-te até ao tutano levam-te o couro cabeludo Quem dera que a gente tenha de Agostinho a valentia Para alimentar a sanha desganar a burguesia A Deus disse a monte gordo nada aprende ao mal passado Mas nada aprende ao presente se só ele é o enganado Oito mil horas contadas laboraram a preceito Até que veio o primeiro documento autenticado Eram mulheres e crianças cada um com seu tijolo Isto aqui era uma orquestra quem diz o contrário é tolo E se a má língua não cessa eu daqui vivo não saia Pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia Foi sempre a tua figura tubarão de milaparas Deixas-te-o dar de pendura quando na presa reparas Das eleições acabadas do resultado previsto Saiu o que tendes visto muitas obras embargadas Mas não por vontade própria porque a luta continua Pois é dele a sua história e o povo saiu à rua Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás Dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz Eram mulheres e crianças cada um com seu tijolo Isto aqui era uma orquestra quem diz o contrário é tolo E toca de papelada não vai bem dos ministérios Mas hão de fugir aos berros ainda a banda vai na estrada Eram mulheres e irmãs Oh, vila do olhão, da restauração Madrinha do povo, madrasta é que não Com tapas e bolos engana um burlão Busca de lação e os que para lá vão E os que para lá vão E os que para lá vão Oh, flor da trapeira, oh, rosa em botão Duas cantoneiras bem bonitas são Larga o pescador, o que tens na mão Que o peixe que levas é do teu patrão É do teu patrão, é do teu patrão Limpa o teu suor no camisonão Que o peixe que levas é do cais do olhão Vem o mandarim, vem o capitão Paga o pagador, não paga o ladrão Não paga o ladrão, não paga o ladrão Oh, vila do olhão, da restauração Madrinha do povo, madrasta é que não Quem te pôs assim, mar feito num cão Foi o tubarão, foi o tubarão Foi o tubarão, foi o tubarão Mulher empregada, diz o povo bom Que aquela empreitada não dá nada não Oh, vila do olhão, da restauração Madrinha do povo, madrasta é que não Madrasta é que não Madrasta é que não Padre é uma cidade, vila é uma prisão Para quem nela mora, não há outra não Oh, pata descalça, deixa-me da mão Que os da tua raça já não pedem pão Já não pedem pão Já não pedem pão Passa mais de um dia, todos lembrarão Passa mais de um ano, morre este olhão Oh, vila do olhão, da restauração Madrinha do povo, madrasta é que não 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.